Conta pra gente, Ariane, bom dia. Uma reviravolta mesmo. Bom dia, Oloares. Bom dia pra você que tá assistindo a gente, Oloares. O que aconteceu foi aquele, né, aquela ameaça de um massacre em uma escola estadual que teve o envolvimento aí, né, chegou a um adolescente ter sido apreendido e a polícia militar e civil no dia seguinte, né, em que tinha havido ali a ameaça desse massacre, fizeram até uma escolta, né, na verdade, uma segurança maior ali na escola pra evitar que isso acontecesse e que realmente não aconteceu, mas começou uma investigação. E aí a gente vai entender melhor o que aconteceu com o Kelps Barreto, que é o delegado responsável por essa investigação da DEPAI. Vocês entraram nisso pra entender se o fundamento de tudo, se realmente era aquele adolescente que tinha sido apreendido e aí, o que a polícia descobriu? Bom dia, bom dia, Oloares, bom dia a todos. Então, na segunda-feira, como você disse, a gente fez um trabalho preventivo na escola, então a polícia civil, a polícia militar também, fizemos varreduras na escola, enfim, e não constatamos nenhuma ameaça concreta. No domingo havia sido apreendido um menino, um adolescente acusado da prática desse ato, né, de ameaça e apologia, mas a gente começou a fazer investigação logo na segunda-feira e constatamos que esse adolescente não tinha participação, identificamos dois adolescentes que mandaram os áudios e, de forma proposital, espalharam os áudios com o propósito de causar temor em todo mundo. Eles já confessaram, inclusive um está em Minas Gerais, fugiu logo depois desse fato. E, enfim, podemos concluir, não houve as fotos, né, que publicaram de armas, foram fotos que foram tiradas de operações na cidade de Fortaleza, há meses atrás. Então, nós concluímos isso, apuramos os autores, confessaram, enfim, e também concluímos que não teve nenhum dano real, assim, nenhum perigo concreto, foi só uma ameaça que teve. Outro fato importante também foi que, nessa semana, por conta desse fato, tiveram outros indícios de massacres em outros colégios também, mas nós também conseguimos atuar a tempo e aí evitamos qualquer situação, mas foram situações também de simplesmente ameaça. Mas esses adolescentes que fizeram essas brincadeiras já foram identificados e serão responsabilizados pelas suas condutas. Eu agradeço muito a sua participação. É aquilo, né, Oloares? Brincadeira de adolescente, mas que acaba envolvendo muita gente, vira coisa séria, mas, graças a Deus, nenhum massacre. Obrigado, obrigado, Ariane.